Olá pessoal, tudo bem? Vocês devem estar achando estranho começar o vídeo assim hoje, mas aqui hoje eu decidi fazer um limpo na minha penteadeira. Olha só como tá isso. Tem bastante base, bastante BB Creams aqui, tem bastante coisas pra mim, tipo coisas que eu não uso. Tem base da Avon, tem bastante base da Revlon ali. Tem pó mineral da Maybelline, Maybelline, tem base da Maybelline. Tem bastante máscara aqui, tenho bastante batons, gloss, que eu não tô usando no momento, também não tô trabalhando com maquiagem agora. Então eu vou fazer um limpo das coisas que é protetor solar. Meu protetor solar tem um monte aqui. Só o protetor solar aqui eu já tenho três. Então eu vou ficar só com um, vou doar uns. Então assim, tem corretiva, tem bastante coisas. Tem até sítio postiço, tem um monte de coisa aqui pra mim doar. Então tipo assim, eu vou fazer um limpo, que nem eu falei. Das coisas que são vencidas eu vou jogar fora, e as que estão pra vencer eu vou doar. Tem essa gaveta cheia aqui que não tá nem fechando. Tem esses batons da NYX também que eu tenho que doar eles, porque eu comprei um ano atrás, então assim, não sei quanto que vai vencer, eu vou dar uma olhadinha. Então tem bastante batons da NYX pra doar também. E aqui tem bastante quarteto de sombra, gente. Tem essas sombras aqui. Essas sombras, tem essas sombras que eu nunca usei, que eu comprei pra testar. Assim, eu nem testei, tem umas que eu nem testei e eu quero doar. Tem essa. Não vou mostrar todas, não. Eu tô deixando foto lá no Instagram. Pra quem quiser, vai lá, entra lá no Instagram que vê as sombras que tem, tá bom? Tenho essas aqui. E tem várias aqui, tem várias sombras aqui, tem essas assim. Tem bastante sombrinhas que eu vou doar. E pra quem quiser receber, é só se inscrever no meu canal. Tem essas aqui que são bonitinhas, que eu comprei pra testar. Então assim, tá tomando espaço, eu não tô usando, então eu vou doar elas. Então pra quem quiser, é só se inscrever no meu canal. Uma pessoa só deixar mais de três comentários, já tá sendo concorrida. Então assim, só três comentários, a pessoa deixando um comentário dizendo Eu mereço ganhar maquiagem. Aí eu vou entrar no canal, e deixa seu e-mail. Eu vou entrar no canal da pessoa, vou ver se a pessoa merece mesmo. Aí sim eu vou fazer o sorteio, tá bom? Eu vou fazer o sorteio mais de sombras, de produtinhos. E às vezes alguns pincéis, que tá uma bagunça aqui. A sarinha tá chamando. Tem também iluminador, tem pó bronze, tem bastante coisinhas, blush. Tem bastante coisa, gente. Então pra quem quiser se interessar, tem essa coisa que eu acho linda aqui, ó. É lindo, não sei se dá pra ver. Assim, pra quem tá iniciando maquiagem, ou pra quem não tem nada de maquiagem, é bom demais ganhar esses mimos. Então assim, pra quem se interessar, esse aqui tem umas coisinhas de glitter, não sei se dá pra ver. Não dá pra ver. Esse tem glitter, é muito bonitinho. Não dá pra ver na pele, né? Então pra quem se interessar, é só deixar bastante comentários aqui, abaixar esse vídeo, que já tá concorrendo ao sorteio. Ah, tenho paletas também, que eu vou doar. Eu tenho sete paletas, então eu não preciso disso tudo, que no momento eu não tô trabalhando, então assim pode vencer. Então eu prefiro, eu prefiro doar. Então pra quem quiser, é só deixar comentário nesse vídeo, que eu... Comentário abaixo desse vídeo, que eu vou ver os que tem mais comentário, eu farei o sorteio, tá bom? Obrigada por assistirem. Boa sorte pra vocês. Eu vou atender minha filha ali, que tá chorando. Depois eu começo a fazer a limpeza aqui. Beijinhos e tchau.